Música Usuário de 24horas.com Nosso nome é Fordi Rato, Fordi Royal Arroba Alwe Dico nosso nome, no dia 18 de março Tem um evento mais de dois meses que nós Nós temos um único amigo com a família Para vir passar junto com nós Mas se nós temos um sonscreen Tremendo, 50 SPF Aqui não é o que você está E aí, bom, bom, bom Tremendo Bom dia, como vai contar? Bom dia, tudo bem? Estamos super emocionados para o dia 18 de março Um evento grande Aqui não é o Royal Arroba Alwe Su Factory e Museu Tome com a guarda de novo Ano ano passado Então estamos super emocionados E eu vou mostrar para você isso aqui Que hora é a venda da comissão? É a comissão Não é o primeiro momento Então acaba cinco horas da tarde Cáia, tá papia Trabai tem comida criollo Trabai tem com os duchos Conta a mente aqui Sim, então tem diferentes vendedores Aqui não Onde eu vou mostrar Diferentes comendos Diferentes comendos De uma maneira Concombro Estou lá, papai Estou lá, sopa de carne Pode ter Jankos, duchos Bolo You name it Turcos Diferentes comendos Onde eu vou mostrar para você Que é o dia 18 de março E eu vou mostrar para você Nós temos Tarek Tarek Bom dia, Tarek Como você está Arroba? Bom dia Eu gosto muito, gostaria Explica-me algo De qual evento de dia 18 de março É uma roupa importante para o Royal Arroba Alwe O problema é que nós queremos É importante Somente para nós As companhias Sino para a gente Para a gente Para a gente Para a gente A comunidade de Arroba Para celebrar naturalmente Nosso time de bandeira E naturalmente Celebrar com a turma Para a gente Para a gente Desfrutar de nosso ambiente Mas a pessoa Crioui Que nós temos Depois de um pouco mais De aloe É assim a gente Com a Arroba Mesa Trahar E com aloe Nós vamos começar Com o que Que turma Está fazendo Com o produto Tudo Para a gente Para mim A gente quer É um evento Não para nós Sino para a gente Para a gente Desfrutar de cultura É um caso Que Mitahuaco Não está praticamente Não está parando De uma renovação Completamente nova Aqui na Anang Forty Royal Arroba Alwe Conte-nos um pouco Está recién Abrir Como é essa que dá Sim Tem várias linhas Que estão dentro De um projeto Que nós estamos Tener a serra Que tu recone Mas nós estamos Com o conteúdo De vista Nós acabamos Abrir Tenda nova Novo Ela abri Ano Pasou Em novembro Então É encourage A gente Para vir Visitar A Uaque Tenda nova E sem dúvida Também É isso aqui Não é a única parte É uma grande parte A gente Renda bem Stop a stop O acono Se alucinar Como companhia Arroba E desfrutar De nossa Arroba Alwe O que é interessante Que eu quero mencionar Que diz Hoje em março Dallars Sabina Florina Como é isso? Ok Então Ture é produto Que você tem De uma tienda Que tem Arroba Que você tem De um produto You name it Tem um linha Novo De bat Body Tem scrubs Traga De suco Botarranha É só um bloco Também Com o botín Então Você tem que aproveitar De passar Ture de chichete De tienda Qualquer Que você quer Para você Buscar É só um bloco Para o dia 18 de março Terec Nós vamos dar A última palavra Para evitar Puebla de Arroba Para o dia 18 de março Ok Sim Nós vamos A gente 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 Tem que deixar Ture gente Bem Com a gente A gente A gente Tem que ter famílias Passa Um rato Sendo que Duche Com a família Tem que passar Boca Tem gente De coisa Tem música Vamos A gente Escucha By the way Primeiro Comissária Vamos lá Com o teu Sonscrito Ok 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 Interessante Dizer Tá 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 Full Tá Tá Clear Clear Na boca E Aroma Que Tiene Tá Increíble Olha Duche Para Pensei Mestre Que Nabo Dingo Bim Bim Hacipo Compras De Socha de mar Aqui Dames Na Royal Aruba Alwe Mi Nombre Te Leo Germán Trás De Cámara Teodoro De Young Nos Te Promet De Noticia